olá amigos do raposa colorida estamos aqui para mais uma atualização do nosso canal e hoje vou falar sobre um autor sobre quem eu já falei várias vezes aqui no nosso canal que é emmanuel swedenborg emmanuel swedenborg ele foi um cientista sueco escreveu vários livros entre eles esse aqui o amor conjugal e ele foi um cientista do século 18 cientista naturalista filósofo astrônomo engenheiro de minas político inventor poliglota um gênio se vocês tiveram oportunidade de pesquisar na internet na web vocês vão encontrar muita informação na wikipedia muita informação sobre esse grande homem só pra vocês terem uma idéia a obra dele foi tombada com o patrimônio é cultural da humanidade pela unesco é toda a obra inclusive a obra científica e obra teológica obra filosófica que escreveu e então ele é considerado um grande cientista um grande é pensador e num dado momento ele se tornou também um místico revelador porque é ele jesus cristo apareceu pra ele e o chamou para uma missão esse cientista do século 18 emmanuel swedenborg já fizemos vários vídeos sobre ele aqui no nosso canal vocês podem eu fiz um vídeo sobre a biografia dele vocês podem consultar na playlist de emmanuel swedenborg está aqui no nosso canal e também vários vídeos sobre determinados pontos da doutrina mística espiritual e teológica da teologia revelada da doutrina que ele é digamos trouxe a baila pela pela sua instrumentalidade mas provinda da do impulso e da é revelação espiritual porque a missão que jesus cristo teria é dado a ele é ele é conhecido como cientista que conversava com espíritos né quem fala muito dele é jorge luis borges vários poetas intelectuais é consulte o nosso vídeo sobre a biografia de emmanuel swedenborg e estamos na hora do chá a minha idéia era justamente de fazer tomar um chá com vocês todos e nesse chá aproveitar para falar sobre as ideias do místico emmanuel swedenborg tá e então se tem borg ele foi incumbido de uma missão pelo pela as inteligências extra físicas né mas sobretudo por jesus cristo pelo próprio deus ele foi incumbido da missão de revelar como é o mundo espiritual e ele esteve várias vezes no mundo espiritual é através daquilo que hoje se chama viagem astral então ele conheceu as dimensões extra físicas através de viagem astral e isso no século 18 isso durante anos durante anos ele saía do corpo e estava em espírito conversando com os anjos das sociedades angélicas conversou com os espíritos no mundo dos espíritos conversa e viu a ação e a vida de diabos e satanases nas dimensões nas esferas infernais e ele foi incumbido por cristo a revelar como é o lado de lá isso é uma das uma das tarefas que da qual ele foi é imbuído uma outra delas é é revelar o sentido interno das escrituras da palavra aquilo que popularmente se chama de bíblia sagrada né então isso essas são basicamente as duas missões mas isso se desdobra em uma série de coisas tem todo uma um torvelinho de coisas é embutidas nisso tudo e ele tem uma obra vastíssima tanto científica quanto psicológica quanto filosófica e inclusive de teologia revelada este livro é um dos livros da sua autoria que é o amor conjugal nesse livro ele vai nos contar como é o amor conjugal no lado de lá e mas não apenas isso ele vai nos falar qual é a natureza desse amor né ele vai nos fazer uma uma fenomenologia uma fenomenologia é transcendente desse fenômeno da alma que é o amor conjugal então ele vai nos revelar a essência espiritual desse amor qual é a origem e qual é e a força desse amor né então qual é a natureza desse amor se ele é uma uma coisa puramente física ou se é alguma aquilo algo que envolve alma e e portanto algo espiritual nesse a origem é meramente terrena ou biológica ou se ele possui uma origem divina espiritual né e ele vai dizer a origem do amor conjugal é o próprio deus e a força desse amor está no nível de conjunção e consociação conjunção que um homem tem com deus um senhor né então é mas quando a gente fala da doutrina de sodenborg sobre o amor conjugal a gente já começa falando de pontos que são essenciais não apenas para quando se fala do amor conjugal mas que são é revelações sobre arcanos do mundo espiritual e é sobre isso que a gente vai falar agora a primeira coisa que ele fala introduz a obra dele é o homem vive homem depois da morte então o homem vive homem depois da morte isso é uma realidade mas em que sentido é que o homem ele está em espírito quando a pessoa desperta no lado de lá depois que ela passa pelo portal pelo umbral que a gente poderia chamar de morte ele chega no mundo espiritual e se depara com a descoberta de que ele continua um ser humano o homem está numa perfeita forma humana então se é bem bom fala que é o mundo espiritual nada mais é que um lugar exatamente igual a esse onde a gente está é exatamente igual o nosso mundo só que em outra dimensão dá pra entender uma coisa dessa é um mundo exatamente igual a esse só que em outra dimensão mas quando eu falo exatamente igual não é é entenda o esse exatamente né é exatamente no sentido de que as as coisas têm forma né mas lá as coisas são substanciais se a gente tivesse que resumir em poucas palavras o que ele quer dizer é o filósofo platão seria a a filosofia de platão seria a forma mais direta e simples de digamos assim comunicar o que ele quer dizer então platão ele diz que existe um das ideias um mundo das essências do qual esse mundo material e sensível que a gente pode ver pelos sentidos que a referência do homem natural né a única referência do homem natural né é ele é uma mera cópia de desse dessa realidade transcendente que é o mundo das essências o mundo das ideias então para platão né livro e os livros daqui da terra eles são uma cópia imperfeita a nossa forma humana é uma cópia imperfeita de uma outra forma mais perfeita as flores né com seus perfumes com as suas pétalas com as suas cores elas são cópias imperfeitas de flores essenciais de flores que a gente poderia dizer que estão numa numa dimensão no ética de nos né do grego então é seria mais ou menos isso lá a gente vai experimentar as coisas na sua realidade real ou na sua verdade verdadeira já que tudo que a gente vê é uma cópia imperfeita na verdade no mundo espiritual nós é ali que está a forma humana a forma humana que é uma cópia que tenta digamos assim em que o que expressa digamos a essa essa forma essencial e substancial no ética né então o mundo espiritual é a realidade do nulo da 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 onde as coisas estão na sua realidade assim para platão tudo isso daqui é uma é uma ilusão o mundo da dos sentidos o mundo sensível é uma mera ilusão só a realidade inteligível é que é realidade né então platão ele vai inverter a ordem nós consideramos como realidade aquilo que nós tocamos podemos podemos ver pelos sentidos para platão não é assim né o sábio ele diz que a realidade não é aquilo que nós percebemos pelos sentidos mas é aquilo que nós podemos conhecer pela alma conhecer interiormente por meio da acese da alma então a quando no mito da caverna quando aquele que foge da caverna é representa digamos assim o sábio que ou a é digamos a fuga da caverna significa a ascensão da alma rumo com uma mansão inteligível né então pra platão o conhecimento é interior é uma reminiscência de tudo que a alma já conhece mas quando da entrada no corpo houve o esquecimento então a isso é parecido com o que sodenborg fala sodenborg ele vai dizer que o homem ele se torna espiritual espiritual por duas coisas no momento em que ele superou a ilusão dos sentidos no sentido de que ele diz quando ele tem essa experiência direta com digo direta mas quando ele começa a perceber na sua alma outra realidade isso seria uma forma de gente entender o homem espiritual mas o homem ele de natural se torna espiritual quando cresce no seu coração o amor é o amor o amor a deus o amor ao próximo é que nos faz espiritual e é com essa flor que nós podemos perceber uma outra realidade uma realidade está para além dos sentidos né e nós vamos falar aqui sobre o amor conjugal nós precisamos entender que o homem vive o homem depois da morte né as pessoas quando acordam quando elas passam por umbral da morte né e acordam no mundo espiritual elas pensam que ainda estão aqui porque o lado de lá é tão parecido com o nosso mundo que muita gente não se dá conta que morreu né então é ea nós temos uma forma se nós pudéssemos ver como é o nosso corpo ele fala-se muito em corpo astral né em corpo mental corpo causal né então tem doutrinas teosóficas que falam da existência de vários corpos não vamos entrar nessa questão né da teosofia né é que eu estou trabalhando com uma outra revelação com outro sistema uma outra referência mas é verdade que nós temos um corpo não material não físico e nós vamos chamar de corpo espiritual é o nosso corpo espiritual se nós pudéssemos olhar para ele ele é idêntico a esse só que mais perfeito claro que as coisas elas são mais perfeitas elas são realidades substanciais e o homem permanece homem depois da morte e uma outra coisa que não sei que muita gente ainda não sabe é que o mas é o masculino é masculino e o feminino é feminino no lado de lá as mulheres continuam mulheres e os homens continuam homens isso é a parte mais difícil das pessoas é engolirem digamos ou ou acreditarem na doutrina de swedenborg é tanto da parte de católicos e evangélicos no mundo da cristandade digamos assim quanto inclusive do meio do meio espiritualista haveria uma grande dificuldade de entender como a mulher continua mulher e o homem continua homem que nós somos é acostumados com a idéia de que a alma não tem sexo né isso é uma coisa que foi inventada pela igreja católica né porque a igreja católica baniu o prazer baniu a a forma humana digamos assim corpo tudo que é isso é uma herança da idade média né é uma herança de um passado obscuro da humanidade e mas não é fruto de revelação o que eu quero dizer o seguinte a o conhecimento do mundo espiritual depende de revelação e muitos dos teólogos da igreja que se quer um filósofo por exemplo tomás de aquino que foi doutor da igreja católica ele é chamado o santo doutor que eu acho fantástico a obra dele não 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 estou desmerecendo o trabalho de um filósofo como tomás de aquino de forma alguma quem sou eu ele é a obra dele é fantástica obra teológica de tomás de aquino mas o que ele escreve por exemplo que anjo não tem sexo que anjo não tem forma que o espírito não tem forma isso é um erro do mundo sábio o mundo sábio labora em equivo o mundo sábio labora em erro porque eles caíram de erro de achar que o mundo espiritual pode ser conhecido pela especulação do intelecto o intelecto é uma coisa do homem natural e se você tomar o intelecto é claro né se você se a forma uma propriedade da matéria né se é a substância extensa ou a substância é corpórea que tem extensão e figura né se a a o plano espiritual não está no espaço no tempo como pode haver forma e fica extensão e figura no mundo espiritual agora o senhor de borga ele esclarece essa parte ele diz que o tempo e o espaço no mundo espiritual eles não são não existem não existe o tempo e o espaço no mundo espiritual existe uma aparência de espaço que é segundo a afeição e existe uma aparência do tempo que é também segundo a afeição então por exemplo você está muito perto de uma pessoa pelo amor que ele pela afeição que você tem por ela né então o que faz as distâncias no mundo espiritual são as simpatias e antipatias então quando você tem uma simpatia muito grande por alguém essa pessoa vai estar perto de você se você discorda em antipatia que eu digo no sentido de discordância quanto maior é a discordância de aceição ou de dissemelhança é que discordância da as pessoas podem interpretar como discórdia não é discordância no sentido de discórdia é discordância no sentido de diferença quanto mais diferentes vamos colocar as coisas nesse termo quanto mais diferentes ou diferenciadas ou distintas são as afeições menor as afinidades e portanto maiores as distâncias então isso é assim com o espaço com o tempo também é parecido né quando você tá é parecido também quando o tempo passa rápido quando a gente está gostando de alguma coisa esteja acontecendo né e quando as coisas estão chatas do tempo demora para passar então o tempo ele ele é meramente segundo a afeição é se parece muito com a noção de tempo psicológico né então gente tomando aqui o nosso chá o senhor de borg ele vai falar o masculino continua masculino o feminino continua feminino né então da parte dos espiritualistas vem a dificuldade né muito grande os católicos o mundo cristão não vai aceitar isso nunca por causa de uma palavra que jesus disse né que no mundo espiritual não se casam nem se dão em casamento mas são como os anjos né então isso que jesus falou esse ensinamento né levou muitos a acreditarem que no mundo espiritual não existe sexo não existe as pessoas não têm sexo não tem homem e mulher né porque isso é uma é vem de interpretações é literais literalistas e fundamentalista das escrituras né então se quando jesus falou né se o teu olho te escandaliza arranca fora quer dizer se a gente tiver que tomar tudo que jesus falou ao pé da letra né a gente tem que arrancar o olho arrancar a mão né e também muitas vezes ele fala uma comida tem o que a fazer a vontade do pai aí os discípulos iam lá e traziam né aí você está com fome senhor nós podemos comprar comida aí basta não é isso que eu tô falando né aí ele fala uma espada eu tenho aí tem uma espada né então é jesus está falando de coisas espirituais todos os tudo que ele falou é foi por meio de parábolas né então é e da parte dos espiritualistas eles falam que numa encarnação passada você já pode ter uma mulher e uma mulher numa encarnação passada pode ter sido um homem mas isso na verdade não acontece gente porque o masculino e o feminino eles são essenciais eles é eles são digamos assim como na doutrina platônica né existe o masculino em si e o feminino em si deus é homem e mulher né as mulheres elas são efígios do bem e os homens são efígios da verdade as mulheres são efígios da vontade e do amor os homens são efígios do entendimento e da sabedoria né é não existe nenhuma nenhum machismo nada assim opressão de gênero né é só de morro que apesar de ter vivido no século 18 escrito sua obra no século 18 ele fala da igualdade de gênero ele foi o filósofo que antecedeu essa esse pensamento sobre a igualdade de gênero né é discordando do apóstolo paulo né que diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido nada disso a mulher e o homem são iguais e devem ter autoridade iguais a mulher não deve ser submissa ao seu marido de forma alguma né então nós aqui afirmamos a igualdade de gênero entre homem e mulher né embora é esse livro seja escrito no século 18 ele já antecipou essa ideia e mas dando continuidade nós falamos que as mulheres continuam mulheres e os homens continuam homens no mundo espiritual e a revelação que choca muitos é que o amor de cada um permanece depois da morte você continua sendo a mesma pessoa depois que passa por um mundo espiritual quando você passar pelo umbral da morte você vai ser bem nós vamos todos passar por uma grande iniciação né que a entrada em outra realidade mas nós vamos o nosso amor dominante as nossas afeições continuam as mesmas é então por exemplo se você é uma pessoa que cultivou bem se você é uma pessoa de bom coração que procurou né cultivar isso dentro de si se tornar um ser humano melhor isso vai continuar avançando e evoluindo na vida na na vida após morte e se a pessoa é má se tem mais amores e cobiças é do mal né então ela digamos se for a pessoa que no seu interior ela cultivou maus pensamentos e maus sentimentos isso vai também se manifestar da mesma maneira então gente o homem continua homem no mundo espiritual o masculino feminino continuam o masculino é masculino feminino é feminino e o amor de cada um permanece depois da morte e primeiramente o amor do sexo e nos que vão para o céu isto é nos que nas terras se tornaram espirituais o amor conjugal então por parte é nós falamos que o nosso corpo continua o mesmo não mesmo não esse corte mas o nosso verdadeiro corpo que é o nosso corpo espiritual ele também tem as mesmas coisas que do que um corpo físico só que mais perfeitas então os homens eles têm um membro masculino as mulheres têm um membro feminino tá vamos colocar de uma forma bem é bem clara que tem que ser dito assim gente as mulheres continuam mulheres e existe o desejo sexual no mundo espiritual as pessoas têm desejo têm libido e também existe o intercurso exatamente igual aqui na terra só que mais perfeito né então assim como as flores continuam exatamente iguais lá no lado de lá só que mais perfeitas na sua forma no seu perfume nas suas cores tem jardins fabulosos no lado de lá então é vale a pena ler a obra de swedenborg que ele faz uma descrição detalhada de como é o mundo espiritual e uma das coisas que ele percebeu é que as mulheres continuam mulheres e os homens continuam homens e existe é vida sexual mas é eu descobri de um outro autor fazendo para abrir um parênteses aqui que é o robert monroe robert monroe foi um engenheiro eletrônico americano que começou a escrever nos anos 50 não me lembro do ano de nascimento dele mas robert monroe que escreveu vários livros sobre projeção astral ele foi um digamos assim para normal que tinha experiências de viagens astrais ele descreve nos seus livros as suas experiências extra físicas ou extra corporais né então ele saía do corpo constantemente viajava por várias dimensões de vários mundos e vários planos né e uma coisa que ele percebeu que logo no início ele começou a projetar o seu corpo para o seu corpo espiritual para fora do seu corpo físico digamos assim é que nós possuímos um membro sexual ele diz que existe desejo sexual e as pessoas fazem sexo no mundo espiritual vou colocar de uma forma bem simples para vocês entenderem existe é uma coisa muito comum do lado de lá e essa e essa 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 manifestação quer dizer essa vida sexual é de acordo com o nível de cada um nível moral nível espiritual nível de consciência de cada um né existem lugares onde chega a ser imoralidade mesmo existe prostituição locais onde as pessoas são promíscuas e fazem coisas assim dão vazão a todas as suas paixões né e só de borga ele vai falar uma coisa muito parecida e ele é uma coisa que eu me lembro muito ao lhe ter ido uma da um dos livros é de robert monroe se não me engano é eu vou colocar o título desse vai aparecer aqui embaixo é é que ele falou que a humanidade tem sido muito mal é conduzida a humanidade está sendo muito mal conduzida pela religião e pelos religiosos que não orientam as pessoas nesse sentido porque isso é uma das coisas mais mal resolvidas não se encara a essa dimensão do ser humano essa dimensão do humano com honestidade e com seriedade e com um mínimo de inocência por isso que existe tanto estupro tanta pedofilia no mundo tá padres se envolvendo em pedofilia porque é né gente sem querer ser moralista não tô aqui para ser moralista eu sou cheio de pecado não tô querendo julgar os outros a gente tá cheio de religiosos aí julgando os outros né no final eles mesmos são até piores né eu digo o seguinte se eu tenho essa inclinação religiosa é porque eu também tenho muitos pecados né porque que existe tanto tanto problema no mundo né tanto assédio sexual tanto né tanta violência é porque isso tá mal resolvido né isso tá mal trabalhado e começa pela religião nós estamos sendo muito mal conduzidos e mal dirigidos a humanidade a humanidade nunca esteve tão mal orientada como agora né gente eu sei que é muita coisa eu não vou me estender mais nós vamos estar fazendo mais vídeos desdobrando esses detalhes para que vocês possam entender melhor ok então muito obrigado por me seguirem até aqui até o próximo vídeo se Deus assim o permitir em que eu vou te deixar de me fazer o próximo vídeo eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui ó eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui